O que é a presença de todos? Que marcaram a nossa humanidade Não só a elas, mas a todas as mulheres aqui presentes também As mulheres de nossa cidade, as mulheres do nosso estado As mulheres do nosso país, do nosso continente, do nosso planeta A força feminina que move e que nos dá a vida Os agradecimentos iniciais, né? Esse é o espetáculo de fim de ano da oficina de iniciação A Dança do Ventre Ministrada pela professora Solange Rocha Através da Escola Municipal de Bailado Um trabalho de dias, semanas, meses E um tempo que vem ao decorrer Para sair nesse capricho que vocês vão ver hoje Agradecimentos especiais ao Xandão da Escola Municipal de Bailado Diretor Ao Vinícius Costa, que é o secretário de Cultura O Célio Cristoni, que é o secretário de Junto Ao prefeito municipal Lucas Pocay Agradecimentos também à Escola Municipal de Bailado A Secretaria de Cultura E aos funcionários aqui Eu estendo um agradecimento bem carinhoso do Teatro Municipal Os técnicos e o pessoal que trabalha aqui A coordenação do espetáculo de hoje Ela é de Solange Rocha E continuamos a lembrar algumas mulheres Que deixaram suas marcas no mundo De resiliência, amor, doação, coragem e descobertas Mulheres que somos todos os dias Em todos os momentos Que insistem e persistem na ideia De que o mundo pode ser um lugar melhor Pelas nossas mãos A abertura conta com todas as participantes E a coreografia é do próprio grupo A música Pumbela É uma canção do povo cigano do Rajastham No norte da Índia Reflete muito a jornada da nossa alma Nômade e livre Lindamente interpretada pelo grupo musical Mauaca E a crescida de um corpo brasileiro Que nos permite ver a vida Com os olhos de eternos viajantes Com vocês Solange Rocha e Grupo Apesar da Índia E a crescida de um corpo brasileiro Amém. 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 Toda para a paz. Bom, a próxima homenageada se trata de Luz del Fuego, com o grupo Nefertiti. Luz del Fuego, de 1917 a 1967, foi uma bailarina naturista e feminista brasileira. Geniosa, não aceitava ordens e nem opiniões sobre a sua vida. Desfilava pela praia de marataízes de calcinha e um bustier improvisado com lenços, quando o biquíni ainda estava longe de constar do vocabulário nacional. Completamente à frente do seu tempo, a sua ousadia e a sua liberdade eram incômodas para aquela sociedade do seu tempo. Luz del Fuego 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 Amém. 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 Próxima coreografia, uma homenagem a Cora Coralina, com solo e coreografia de Patrícia. A poetisa Cora Coralina, 1889 a 1985, é considerada por estudiosos especialistas em sua obra como uma mulher forte e libertária. E, embora não tenha incorporado o discurso feminista, a forma como ela se impôs numa sociedade machista e conservadora em que vivia, fez com que também pudesse ser estudada sob esse olhar. Abre aspas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove as pedras e planta roseiras. E faz doces. Recomeça. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão. Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, depois que me escutar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar, onde o céu molha o chão. Céu e chão grudam no pé, amarelo, azul e branco. Eu não sei, não sei diferenciar você de mim. Não sei, não sei, não sei diferenciar. Ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância. As minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa pra minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado. O peito tá escancarado e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo o que tenho cantado. A minha voz é meu império, a minha proteção. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu país. Meu caminho é novo, mas meu povo não. O norte é minha seta, o meu eixo, a minha raiz. E quando eu canto cor, e quando eu grito cor, Quando eu espalho cor, eu conto a minha história. Eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E agora iremos celebrar Anitta Garibaldi Com Thaís E lida Coreografia da própria dupla Anitta Garibaldi 1821 a 1849 Foi a heroína dos dois mundos Recebeu esse título Por ter participado no Brasil E na Itália Ao lado de seu marido Giuseppe Garibaldi De diversas batalhas Lutou na Revolução Farropilha Ou na Guerra dos Farratos Na Batalha dos Curitibanos E na Batalha de Gianicolo Na Itália Com vocês Thaís Thaís E Leda O que é você? O que é isso? É isso? Amém. 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 Elaine. Cristiane. Lenira. Cogreografia. Jolini. Andrade. Viola Davis nasceu em 1965. Era uma atriz e produtora norte-americana com quatro indicações ao Oscar. Ela tornou-se uma das poucas atrizes negras reconhecidas pela academia. E pode se tornar a única a levar duas estatuetas do Oscar para casa. Voz ativa. Ela usa a sua potência para derrubar o racismo em Hollywood. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FEDERAL A CIDADE NO BRASIL 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 que refletem em você. Na areia clara vem dançar A ciranda de Lia de Tamaracá Na areia clara vem dançar A ciranda de Lia de Tamaracá Lua, lua ciranda Oh lua, vem ciranda Lua, lua ciranda Oh lua, vem 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 ciranda Amém. 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 Cleópatra. Helene. Inayar. Coreografia do próprio grupo. Maria da Penha Maia Fernandes, 1945. É uma farmacêutica brasileira que lutou para que o seu agressor viesse a ser condenado. Após deixá-la tetraplégica. Possui três filhas hoje e é líder de movimentos de defesa dos direitos das mulheres. Vítima emblemática da violência doméstica. Amém. 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 uma escritora brasileira. É considerada a primeira romancista negra do Brasil. Ela publicou em 1859 o livro Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil. Atuou como folclorista, pesquisa e preservação de textos da cultura e da literatura oral e também como compositora, sendo responsável, inclusive, pela composição de um hino em louvor à abolição da escravatura. Legenda Adriana Zanotto 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 E coreografia da própria dupla, Cláudia Celeste, de 1952 a 2018. Primeira mulher trans a atuar em uma novela brasileira, era uma artista completa. E não é pra pouco. Além de atriz, ela foi cantora, dançarina, diretora, produtora e autora. Em 22 de agosto de 1988, Celeste apareceu no papel de mulher abertamente trans no episódio de abertura da telenovela Olho por Olho, exibida na Rede Manchete. A atriz atuou no papel da travesti, Dinorah. Bem, pra quem não me conhece, eu sou a Dinorah Lamar. Ou melhor, a Lady Di do Calçadão, não é mesmo? Mas eu também posso ser a Marilyn Monroe. Posso ser a Ava Gartner, posso ser a Liza Minnelli, posso ser a Sofia Loren. Não, eu acho que a Sofia Loren não dá, não é, gente? Também com aquele pá de peito, né? Eu também posso imitar a Betânia, posso imitar a Gal, posso imitar a Alcione, todas as maravilhosas. Quem sabe um dia eu não chego lá. Eu também posso imitar a Gal, pode ser a Liza Minnelli, pode ser a Liza Minnelli, pode ser a Liza Minnelli. Eu sou uma, eu sou cem, eu sou mil. Eu sou transformista, eu sou artista. Eu sou a Liza Minnelli, pode ser a Liza Minnelli, pode ser a Liza Minnelli, pode ser a Liza Minnelli. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Linda Quebrada Solo e coreografia de Marcelo Linda Quebrada nasceu em 1990 É atriz e cantora Nasceu na capital de São Paulo Mas cresceu aqui no interior do estado Iniciou a carreira artística como performer E na adolescência também foi auxiliar de cabeleireira De lá pra cá, a cantora e compositora desenvolveu seu processo criativo musical Em diferentes etapas Explorando seu corpo através da palavra E dela criando som e fazendo barulho Rompendo com os timbres reproduzidos até então E renovando-os a partir de novas referências e experimentações Tudo isso na busca contínua por outras frequências sonoras Nos usos da palavra E em sua identidade artística A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eva Maria Duarte, 1919 a 1952, ela estreou como atriz entre 1936 e 1942 e desempenhou vários papéis no cinema, no teatro e no rádio. Casou-se em 1945 com Juan Domingo Perón, iniciando a sua carreira política, acompanhando seu marido e suas viagens e na campanha presidencial de 1946 que Perón ganhou e ele assumiu a presidência em 4 de junho daquele mesmo ano. Eva Perón, já a primeira dama da Argentina, promoveu a lei do sufragio feminino, defendeu os direitos dos setores mais vulneráveis e promoveu os programas sociais. No âmbito da fundação Eva Perón, foram criadas instituições educacionais, hospitais e a famosa escola de enfermagem e as lojas de alimentos. Tornou-se conhecida como porta-bandeira dos humildes e a mãe dos sem camisa. Expressão que na Argentina era usada na época para se referir a pessoas muito boas. D효! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Ela nasceu em 1946. É uma escritora portuguesa que desde a juventude foi simpatizante de causas humanitárias e muitos dedos se tornou uma defensora da mulher sem nunca se fidelizar a partidos e nem grupos. Como autodidata e revolucionária por natureza, sua visão de mulher há muito se desviou da visão comum política, social ou feminista para se concentrar de alma e coração na sacralidade da vida e do sagrado feminino. Como resultado dessa experiência profunda, ela escreveu e editou em 1996 o seu primeiro livro Mulher Incesto, Sonata e Prelúdio, que é um apelo à profundidade e união da alma feminina à grande deusa. Posteriormente, vieram, antes do verbo era o útero, Mulheres e deusas e Lilith, a mulher do futuro. Representando Rosa, Leonor e Pedro, com solo e coreografia, Ceci. E a mulher do tesó Keeper, profunda e educada e happiest, dos anos atrás do tipo e corte, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É uma pessoa que não podia ficar fora da nossa roda. é uma pessoa que de alma e de coração ela está sempre com a gente e na verdade eu não imaginava que ia mas eu vou pedir para vocês buscarem outra pessoa que está ali também, viu Eliane e Cláudia eu vou pedir para vocês buscarem outra pessoa que eu não sabia que vinha essa mulher aí essa deusa é a Glaucia a Glaucia é uma pessoa que teve com a gente por muito tempo teve vírgula, teve fisicamente esse ano ela não teve por umas questões aí que vão passar rápido e ela vai estar de volta com a gente de novo e a gente não podia deixar de te lembrar que você não sai do nosso coração do nosso pensamento que você é muito importante que a gente tira de casa e tem uma outra pessoa também que está aí que a gente não pensou em nada porque eu também não sabia se vinha mas eu quero que vocês vão buscar vocês sabem de quem eu estou falando, né? é, então essa pessoa também nos acompanhou na caminhada por muito tempo e eu sei que ela nos acompanha de alma e de coração Toniette esse lugar aqui é teu a gente não planejou nada não, tá? esquenta a cabeça por isso não, tá bom? gente, desculpa aí, então mas eu quero que vocês veem ó, a gente não está homenageando mulheres nesse espetáculo? essas mulheres que a gente homenageou são mulheres reais essas, além de reais são nossas são do nosso grupo então meu querido público aplaudam loucamente e eu queria, se for possível humildemente convidar vocês para sentar na roda e acho que eu falei demais tchau que eu vou dançar, tá? que linda homenagem, né? bom, vocês acham que acabou? é exatamente esse o nome do número do gran finale vamos dizer assim acabou a performance e a coreografia ela é da própria sol e aí ela tem essas palavras aqui que eu pedi que eu lesse para vocês que eu lesse para vocês nossa existência é além das aparências das roupas que nos cobrem que a liberdade de sermos quem somos prevaleça ser mulher é dádiva não fardo existir é ser fiel a nossa essência amando e aceitando o outro como ele é com vocês sol O que é isso? 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 Desculpa aí, gente, ficou bem comprei o espetáculo já, né? E tem os agradecimentos que eu tenho que fazer. O que eu vou falar? Melhor não, né? Ai, gente, vocês são um presente, cada um. Pô, vai, sacanagem, não? Não, pode pôr, vai, já ferrou tudo, já. Ai, gente, não tenho o que falar, não, eu tenho só a gratidão. Pela entrega, por acreditar nas piras. Pra aqui, da fulana aqui. Eu acho lindo vocês com esse quadrilzinho batendo. Eu acho lindo quando vocês estão dançando. Isso me dá um sentimento de amor tão grande, mas tão grande assim, que não cabe mais dentro de mim. E eu só tenho a agradecer por vocês confiarem. Nem sempre a gente pode se entregar tão dessa forma, né? Porque dói às vezes, né? Mas eu sou eternamente grata a vocês acreditarem nesse trabalho. Val do céu. Bom, agora, gente, eu vou sair de diva, tá? E eu vou pegar os agradecimentos, porque eu não vou falar mais nada, não dá. Melhor não. Peraí, tem a pasta aqui. Ai, povo doido. É, tá aqui no cantinho. Só que aí eu acho que eu vou pedir pra alguém segurar. Não é isso, não é isso, não é pra mim, porque não vai rolar de fazer isso certo. Ih, muito obrigado, irmãozinho. Ah, eu quero. Gente, apesar que temos agradecimentos e também, não sei se vocês repararam, mas a gente não... A gente não agradeceu, né? Em cada dança, porque era muita coisa. Então, eu vou chamar uma por uma pra vocês, por gentileza, aplaudirem dignamente. Essa mulherada maravilhosa, tá bom? Então, na nossa coreografia ali, de Itamaracá, vocês conheceram o grupo Iniciante, que são as meninas que chegaram pra nós esse ano. Então, eu vou pedir... Conforme eu for falando os nomes, por gentileza, vocês se levantem e recebam o carinho desse público maravilhoso que vem nos ver, tá bom? Então, nós temos a Alessandra. Amei, levanta. Eu vou fazer uma dança. Nós temos a Aline. Nós temos a Ana Paula. Amei, levanta. Nós temos a Ara, a Araceli. Nós temos a Daniele. Nós temos a Daniele. Nós temos a Gabriele. Nós temos a Juliana. Nós temos a Juliana. Nós temos a Laura. Nós temos a Mayara. Nós temos o Marcelo. Que, na verdade, o Marcelo, ele tá um pro grupo e outro, porque a gente nunca adotou ele no segundo grupo e ela ficou, enfim. Nós temos a Marileide. Nós temos a Marileide. Nós temos a Marileide. Marileide é internacional, gente, né? De camarada. É, chique, né? Estamos ficando internacional. E nós temos a Marileide. E nós temos também a Tatiana. Marileide. Vem, gente. É, bom, gente. Eu já tenho razão, né? Eu recebi umas dicas boas do colégio aqui. Então, agora, vocês vão conhecer o grupo Nefertiti. Que é o grupo mais antigo Então eu vou pedir para Para todas se levantarem E eu vou chamar que vocês vão ficando aqui na frente Então eu tenho A Andressa Não bate palma não, bate palma a todo mundo Tem a Andressa Tem a Cláudia Tem a Ceci Tem a Cleópatra Cadê a Cleó? Aí sim Tem a Cristiane Balbo Tem a Cristiane Gonzales Tem a Daiane Tem a Elaine Tem a Eliane Tem a Eliana Maravilhosa Tem a Juliana Tem a Leda Tem a Leda Estou estudando a camiseta Gente, eu já ia falar o Marcelo de novo Mas tudo bem O Marcelo também está valendo Tem a Darcy Cadê a Nayara? Cadê a Nayara? Ah, está ali já Tem a Nayara? Cadê a Nayara? Chega, chega Nayara Tem a Rosana Cadê a Rosana? Vamos lá Tem a Rosângela Tem a Simone E tem a Thaís E a Flávia Que eu não Estava aqui Quando eu falei Perdão Irmãzinha A gente é muita mulher E a Lenina Que legal Eu sabia que estava esquecendo de alguém Sensacional Ai, ai Gente Tem As de licença Por enquanto Que é A Glaucia Maravilhosas Maravilhosas E cadê as iniciantes Vocês fazem o suporte Vem pra cá também? É Também temos Umas convidadas Super especiais Aqui também Né Que são pessoas que participam Há bastante tempo Também Hora vem Hora Mas estão sempre trabalhando com a gente Que é a Riselda A Patrista A Riselda Cadê a Riselda? Ah, chegou Essas lindas do tango aí Sabe? A Patrícia Cadê a Pathy Faria? A Pathy Faria A Leia E a Fernandinha Cadê a Fernandinha? Aqui Gente Finalizando então Eu tenho Muito que agradecer Ao Vinícius Que é o secretário de cultura Eu não sei se ele está aí Mas eu Devo muito a ele Pelo apoio A esse trabalho Tão lindo Que a gente está fazendo Que a gente tenta fazer Ao pessoal todo Da secretaria Eu sei que o Leandro Está aí acompanhando O Leandro sempre me deu Muita força Muito apoio Né Quero agradecer demais Ao Xandão Que o Xandão Também acredita No sonho da doida Aqui Sabe? As coisas Acabam dando bem certo O Val O Val Esse amigo Cadê você? Cadê você? Ah O Val Que me ajuda a sonhar Que está sempre junto Sempre Sempre pilhando A Fabi Que é lá do bailado Que eu não sei se ela está aí também A Fabi sempre me apoiou Incondicionalmente também Muitas coisas Vou agradecer a Fernandinha Que a Fernandinha Além de De estar aí dançando Ela também super me ajudou Nesses bastidores Nesse staff Que não é fácil Né? Quero dar um luta imenso Do Vlad Que está lá em cima Na técnica Salve Vlad E o Rodrigo também Que é sempre um grande parceiro Não está aí hoje Mas é sensacional O William Muito obrigada Por ter filmado Meu querido Obrigada mesmo Né? A Thaís E o Giovanni Que foram responsáveis Pelas projeções Né? Meio que Uma coisa meio doida aí Que surgiu das projeções Mas brigadão De verdade Viu Tata? Né? Viu Giovanni? Você está por aí Também que eu sei Ah E Quem foi responsável Por passar as projeções Foi o Dereck Que é filhão da Ceci Cadê ele? Aí E Nosso fotógrafo oficial Assim Por livre espancar da vontade É o Giovanni Que está por aí E gente É isso 2019 Foi muito lindo Com Mulheres 1 Né? E Foi mais lindo Ainda com Mulheres 2 Bom Eu sou suspeita Né? Então Só a minha gratidão A vocês E a esse público lindo Que não deixa de ver a gente Gratidão Por vocês confiaram Nessas mulheres Maravilhosas Que pertencem Na família De vocês Que fazem parte Da vida de vocês De alguma maneira Tá? Continue confiando nelas E continue Com vocês mesmos Mas confiem Nessas mulheres Confiem em mim Imensamente A minha gratidão Imensa Peraí que você não falou direito Fernanda Abraço O pedido Só pra não ficar diferente Todo mundo Boa noite gente Até depois Até o próximo Boa noite gente E aí